O programa vai mostrar a história de construção da rodovia que corta o Brasil de norte a sul. A BR-153 possui apenas 70 quilômetros não asfaltados no Rio Grande do Sul, entre as cidades de Passo Fundo e Erechim. Até porque ela ligaria pequenos municípios que para alavancar o crescimento, o progresso econômico, o desenvolvimento regional, necessitam dessa pavimentação, necessitam dessa malha rodoviária. A reportagem faz um passeio pela região e aponta os prejuízos causados a um grande número de pequenos municípios do Planalto Médio, em que a economia está baseada na produção e transporte de produtos agrícolas. A Transbasiliana seria economicamente viável não só para as empresas que estão aqui na região, mas para todo o tráfego que vem do centro do país e que se desloca para o sul, para a região do Mercosul. Legenda Adriana Zanotto